Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Meus amados irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 3 Tiago, capítulo 3 versos de 1 a 12 está escrito o seguinte meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres sabendo que havemos de receber maior juízo porque todos tropeçamos em muitas coisas se alguém não tropeça no falar é perfeito varão capaz de refriar também todo o corpo ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem também lhes dirigimos o corpo inteiro observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígios ventos por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro assim também a língua pequeno órgão se gaba de grandes coisas vejo como uma fagulha põe em brasas tão grande selva ora, a língua é fogo é mundo de iniquidade a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno pois toda a espécie de feras de aves de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano a língua, porém nenhum dos homens é capaz de domar é mal incontido carregado de veneno mortífero com ela bendizemos ao Senhor e Pai também com ela amaldiçoamos os homens feitos a semelhança de Deus de uma só boca procede benção e maldição meus irmãos não é conveniente que estas coisas sejam assim acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso acaso meus irmãos pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos tampouco fonte de água salgada pode dar água doce eu quero conversar com vocês sobre o tema cuidado com a sua língua bom esse tema tem a ver com todos nós ou quem se aventura a levantar a mão e dizer não esse não é um problema meu se você levantar a mão e dizer que você não tem problema com a língua vou lhe dizer que você é um perfeito varão em um grau maior ou menor todos nós lidamos com esse problema e você e eu temos visto pessoas sendo curadas curadas mesmo por uma palavra boa oportuna que vem como bálsamo como medicina para algo mas também nós já vimos pessoas doentes machucadas e feridas porque foram vítimas de uma seta venenosa de uma palavra ferina de uma crítica injusta de uma maldição imposta sobre ela eu não posso me esquecer quando estava um dia no meu gabinete pastoral lá em Vitória e entra uma mulher chorando abatida triste e quando ela se acalmou um pouco eu perguntei o que está acontecendo com a senhora ela me respondeu eu estava saindo de casa para vir para cá e a minha vizinha pulou do décimo andar do prédio se esborrachou no asfalto e eu perguntei mas que conexão tem esse fato com o fato da senhora estar aqui e ela me respondeu é que eu estou para fazer a mesma coisa mas não tenho coragem e eu perguntei mas por que a senhora quer acabar com a sua vida ela me respondeu porque desde criança eu escutei do meu pai que eu era um problema e eu perguntei mas o que a senhora fez diante desta palavra de seu pai ela disse eu me casei com o primeiro pretendente que apareceu para sair de casa e eu perguntei e daí o que aconteceu daí para frente ela disse o meu marido igualzinho meu pai me dizia que eu era um problema me divorciei dele casei de novo e o meu segundo marido repetindo as mesmas coisas me divorciei dele casei a terceira vez e o meu marido me fala as mesmas coisas e ela conclui pastor eu sou um problema eu confesso para vocês que eu me emocionei muito ao ouvir o relato daquela mulher e disse para ela três coisas que quero repetir para vocês talvez você que está aqui hoje já foi vítima de uma palavra insensata ou de um pai ou de uma mãe ou de um parente ou de um namorado ou de uma namorada de um noivo de uma noiva marido da esposa de um patrão de um professor não sei eu preciso lhe dizer que você não é o que as pessoas dizem que você é você não é quem você pensa que você é você é quem Deus diz que você é você foi criada a imagem e semelhança de Deus você tem valor para Deus você é preciosa aos olhos de Deus apesar de quem você é de quem eu sou Deus nos ama então nunca aceite que alguém imponha sobre você uma palavra de fracasso de derrota de maldição a ponto disso adoecer a sua alma os pecados da língua são muito graves e o Senhor Jesus Cristo diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos só para fazer um checklist você tem proferido palavras frívolas por exemplo já falou mal dos outros alguma vez você já xingou alguma vez já perdeu o controle emocional se destemperou emocionalmente alguma vez você já contou alguma piada imoral que não deveria ter contado mas contou você já espalhou alguma fake news alguma vez você percebe que nós todos estamos nesse barco num dado momento ou no outro da vida quando o provérbios no capítulo 6 vai retratar os seis pecados que mais a alma de Deus abomina dentre eles estão três pecados da língua Deus abomina a língua mentirosa Deus abomina a testemunha falsa mas a alma de Deus não tolera o pecado que mais ofende a Deus é aquele que semeia contenda entre irmãos o levitraz o correio dos corredores a pessoa que atiça que joga uma pessoa contra a outra e se você perceber a carta de Tiago que é uma carta prática já trata desse assunto antes do capítulo 3 confira comigo aí no capítulo 1 no versículo 19 ele alerta todo homem pois seja pronto para ouvir e tardio para falar tardio para falar se você falar com raiva irado no afogadilho da crise você corre o risco de falar o que você não quer falar com tom de voz que você não deveria usar acaba machucando a pessoa que você mais ama e perde a razão mas confira aí o capítulo 1 versículo 26 diz assim se alguém supõe ser religioso deixando de refriar a língua antes de enganar no próprio coração a sua religião é vã então note você que Tiago é uma carta prática é claro que existem outros problemas que podem tornar a religião de alguém vã mas ele destaca a língua desenfreada a língua solta a pessoa irresponsável na sua fala que fala para depois refletir e essa fala irrefletida ou essa língua desenfreada ou solta anula qualquer religiosidade que você possa ostentar então eu gostaria que nós agora com a Bíblia aberta em Tiago 3 pudéssemos examinar essa passagem então Tiago vai tratar especificamente desse assunto e ele começa dizendo assim meus irmãos então ele não está falando para o não crente ele não está falando para o descrente ele não está falando para o ateu ele não está falando para o agnóstico ele não está falando para o idólatra ele não está falando para o feiticeiro ele não está falando para aqueles que desprezam o conhecimento de Deus ele está falando para dentro da igreja para nós para você e para mim meus irmãos não vos torneis multivóis mestres sabendo que havemos de receber maior juízo quanto mais conhecimento quanto mais privilégio maior a responsabilidade e ele vai para o verso 2 e diz porque todos tropeçamos em muitas coisas então não tente ser uma pessoa santa rona bater no peito eu sou virtuoso eu sou um crente modelo eu sou um homem uma mulher cheia do Espírito Santo e começa a bater palma para você mesmo que Tiago já começa admitindo que nós todos alguns não todos tropeçamos em muitas coisas só não enxerga os seus pecados quem está longe de Deus se você andar na luz até as manchas menores são notórias tropeçamos todos em muitas coisas e aí ele destaca se alguém não tropeça no falar é perfeito varão capaz de refriar também todo o corpo mas quem não tropeça no falar fazendo um inventário da nossa vida pense comigo 2022 você já tropeçou no falar em 2022 então nenhum de nós aqui nessa congregação está fora do alcance dessa exortação de Tiago e eu gostaria então que nós pudéssemos observar o que significa isso uma palavra falada alguém já disse é como a flecha que você despacha ela não volta mais alguém disse assim mas não era a minha intenção bom a pessoa que foi alvo ou vítima da sua palavra não consegue ler seu coração ela não consegue ler sua intenção ela só escuta a sua voz se machucou vai machucar mesmo se feriu vai ferir mesmo só Deus conhece a intenção então é uma seta que você joga não recolhe mais ou alguns comentários eles são tão nocivos eles são tão devastadores que é como você subir no alto de uma montanha solta um saco de penas não dá para recolhê-las todas mais mormente meus irmãos na época que nós vivemos hoje das mídias sociais então um conselho prático não entre em discussões em mídias sociais não entre em disputas de palavras em mídias sociais isso é jogar um saco de penas do alto do monte Everest não dá para recolher tudo mais você não administra isso mais se alguém criticar você nas mídias sociais não tente se defender lá não faça isso porque isso vai ter uma proporção inimaginável para machucar muita gente então vamos dar uma olhadinha aqui nas figuras que Tiago levanta para nós entendermos esse assunto primeiro primeiro lugar ele diz que a língua tem o poder de dirigir e ele usa dois exemplos veja você comigo no verso 3 e no verso 4 o primeiro exemplo no verso 3 ele usa a figura do freio do cavalo bom quem já eu fui criado na interior na região rural no lomo de cavalo então a primeira coisa que você faz um cavalo forte que tem uma força descomunal que pode usar essa força para o mal se você montar num cavalo que não foi ainda adestrado é um risco a sua vida é preciso que tenha um amansador adestrador profissional para domar amansar domesticar aquele animal e qual é o instrumento que é usar é o freio na boca o freio na boca se você controla a boca do cavalo você controla todo o cavalo ele vai usar a força dele de maneira benéfica a você ele vai transportar você ele vai transportar uma carga ele não vai colocar você em risco porque você controlou a boca dele pelo freio na linguagem de Tiago se você controla a sua língua você controla o seu corpo seus impulsos a sua energia tudo aquilo que você tem dentro de você de força vai ser canalizado para o bem e não para o mal mas se você não controla a sua língua você se torna como um animal indócio e vai provocar desastres riscos perigos para você e para outra essa é a linguagem de Tiago mas agora vai dar um segundo exemplo no versículo 4 e ele diz observai igualmente ou seja ele está usando ainda a mesma linha de raciocínio a língua tem o poder de dirigir ele sai do animal para uma navegação e diz assim observai igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos dirigem os ventos por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso timoneiro então pense num navio transatlântico pense um navio transportando centenas milhares de pessoas ou toneladas e toneladas de containers os navios sigram os mares enfrentam tempestades borrascosas ventos rígios sopram para cá e para lá e lá tem um homem chamado timoneiro e ele tem um pequeno instrumento nas suas mãos chamado leme e esse leme que pode governar esse navio se engranda as águas revoltas dos mares encapelados para que esse navio não se choque nos penhascos nas pedreiras nos icebergs da vida para fazer uma viagem segura e benéfica assim ele diz como um leme governa um navio no alto mar a sua língua há de governar a sua vida para que você não entre em acidentes perigosos para naufragar moral e espiritualmente a língua tem o poder de dirigir mas notem vocês que ele vai mudar a figura porque a língua não só tem o poder de dirigir mas agora a outra figura é que a língua tem o poder de destruir confira comigo os versos 5 a 8 e ele diz assim assim também a língua pequeno órgão se gaba de grandes coisas ele está concluindo o raciocínio dos versos 3 e 4 poder de dirigir mas agora vai mudar a figura veja comigo veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva ora a língua é fogo é mundo de iniquidade a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno então ele começa a dizer que a língua tem o poder de destruição e qual é a linguagem que ele vai usar a língua do fogo bom não precisa ser um especialista para saber que uma guimba de cigarro pode botar uma selva inteira em chamas eu tive agora na segunda viagem a Israel eu achei muito curioso isso aliás triste não curioso porque um dos cenários mais belos de Israel é quando você visita é o monte das minhas aventuranças lá tem um jardim muito bonito sempre muito bem tratado sempre muito bem cuidado e nós fomos na primeira quinzena de julho e aquele jardim florido bonito aí voltamos levei uma segunda caravana na segunda quinzena de julho e houve um incêndio nesse local e o jardim está totalmente devastado pelas chamas eu não sei a razão mas talvez alguém descuidado jogou uma guimba de cigarro ou alguém descuidado riscou um palito de fósforo quantas tragédias já tem acontecido eu fico imaginando por exemplo que foi o incêndio de Roma no dia 17 de julho do ano 64 quando 70% da maior cidade do mundo naquela época foi devastada eu fico imaginando o que aconteceu por exemplo no dia 8 de outubro de 1871 às 20 horas e 30 minutos quando Mood pregava numa grande cruzada evangelística na cidade de Chicago e houve um grande incêndio na cidade de Chicago a ponto de 100 mil pessoas ficarem sem casas a ponto de 17 mil e 500 prédios danificados após centenas de pessoas terem morrido naquele grande incêndio às vezes um palito de fósforo você risca pode provocar esse terrível incêndio qual a linguagem Tiago uma palavra mal colocada uma crítica injusta um boato colocado com malignidade uma maledicência acerca de uma pessoa ou de uma comunidade ou de uma igreja ou de uma estrutura pode trazer uma consequência inimaginável sabe porquê porque a língua como fogo tem o poder de destruir me permita dar um exemplo histórico sobre isso alguns anos isso foi é antes do ano 1900 quatro repórteres estavam aguardando na cidade de Denver no Colorado a chegada de um importante senador dos Estados Unidos para uma entrevista com ele e tinha muita gente aguardando ele tinha alguns projetos importantes para a cidade de Denver no Colorado e a imprensa estava lá e para a frustração daqueles quatro repórteres o senador não chegou no trem e eles ficaram muito frustrados muito frustrados tinham viajado para isso para entrevistá-lo e então o que fizeram eles foram para o Oxford Hotel de Denver e se embriagaram naquela noite e ao final daquela noite eles resolveram escrever um artigo fantasioso imaginário e o tema do artigo deles publicado no jornal foi este a China anuncia a derribada de suas muralhas centenares e publicaram fake news ou notícia falsa fantasiosa espalhafatosa e eles jamais podiam imaginar os desdobramentos dessa publicação foi com uma bomba explosiva a China se alarmou os cristãos na China passaram a ser perseguidos em virtude desse fake news é que começa e provoca a revolução dos boxers em 1900 essa revolução se alastrou e milhares de pessoas foram mortas para vocês terem uma ideia Estados Unidos Inglaterra Alemanha França e Japão tiveram que capturar Pequim no dia 14 de agosto de 1900 em 1901 é que veio o tratado de paz mas foi o combustível para inflamar o nacionalismo chinês encarnado na revolução comunista de 1949 o estupim desse fogaréu todo foi um artigo de fake news foi uma palavra insensata irrefletida que trouxe consequências tão danosas agora traz isso para a nossa realidade hoje dentro da família no casamento nos relacionamentos interpessoais dentro de uma empresa dentro de uma igreja dentro de um salão governamental dentro das instituições republicanas o que é que uma palavra mal colocada nociva maligna perniciosa mentirosa pode produzir de efeitos desastrosos a língua é como fogo mas vejam vocês comigo por favor no verso de número 6 e 7 outra coisa interessante está escrito assim a língua é fogo é mundo de iniquidade a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só punha em chamas toda a carreira da existência humana como também é posta ela mesma em chamas do inferno meus irmãos quantas pessoas que destruíram si mesmos por causa da sua língua quantas pessoas que morreram precocemente por causa da sua língua quantas pessoas criaram problemas gravíssimos para elas para a sua família por causa da língua quantos conflitos dentro das igrejas por causa da língua quanta destruição no mundo por causa da língua ela é perigosa mas agora vejam vocês que a língua é tratada como uma espécie de fera indomável aliás acho que a fera mais perigosa do mundo é aquela que se esconde atrás da toca dos dentes a língua e eu quero chamar sua atenção para o verso 7 quando Tiago diz assim pois toda espécie de feras de aves de répteis de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano o homem doma leão doma tigre doma elefante doma rinoceronte doma até cobra o homem doma as aves os botos os animais os peixes ou seja tudo que Deus criou está debaixo do controle do governo do homem ele doma ele tem o controle de dominar de adestrar de ensinar mas diz Tiago que um animal que é como fogo o homem não consegue domar versículo 8 a língua porém nenhum dos homens é capaz de domar é mal incontido carregado de veneno mortífero e agora vai usar a segunda figura primeiro é o fogo que destrói agora é o veneno que mata é um veneno é um veneno letal vocês sabem que o veneno da língua é pior que o veneno da serpente porque o veneno da serpente quem botou na serpente foi Deus mas o veneno da língua quem botou é o demônio é um veneno incontido é mortífero é letal palavras matam é por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios 18, 21 que a morte e a vida estão no poder da língua quem bem utiliza come do seu fruto desta forma irmãos o que Tiago está dizendo para nós é que nós sempre deveríamos filtrar algo antes de falar está lá na carta de Paulo aos Efésios capítulo 4 verso 29 assim não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente que for boa para educação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem vamos entender uma coisa aqui tem gente que quer ser mais real do que o rei mas o que eu estou falando é verdade o que o texto está dizendo é que a sua palavra deve ser unicamente o que for boa para educação conforme a necessidade tem hora que você precisa ficar calado é verdade é inoportuno o silêncio é de ouro então pergunta assim é verdade é oportuno é necessário vai edificar porque se não passar por esse filtro por essa peneira ainda que você ache que você tenha razão você vai trazer mais mal do que bem tem hora certa de falar há tempo de falar e há tempo de ficar calado diz Eclesiastes capítulo 3 mas notem comigo voltando para Tiago 3 que vai trazer uma outra exaltação sobre a questão da língua é que a língua é também incoerente ela tem o poder de dirigir como freio leme ela tem o poder de destruir como fogo e o veneno mas agora Tiago vai dizer que a língua é inconsistente olha o argumento dele dos versos a partir do verso 9 com ela bendizemos ao Senhor e Pai também com ela amaldiçoamos os homens feitos a semelhança de Deus de uma só boca procede benção e maldição meus irmãos não é conveniente que essas coisas sejam assim acaso pode a fonte honrar do mesmo lugar o que é doce o que é amargoso ou seja você está num culto como nós estamos aqui e o que nós fizemos agora há pouco nós cantamos louvores a Deus nós exaltamos a Deus nós enaltecemos a Deus nós fizemos elogios a Deus daqui a pouquinho você sai do templo você passa pelos corredores você entra no pátio externo você pega um carro um Uber um táxi ou um ônibus ou um trem ou um metrô para sua casa e de repente você começa a falar mal de alguém sem perceber comentário desairoso desnecessário você acabou de louvar a Deus aqui e agora você está falando mal de alguém que foi criado a semelhança de Deus da mesma fonte está sem água doce está sem água salgada somos um ser contraditório paradoxal parece que há uma esquizofrenia enfiada dentro da gente do mesmo jeito que você adora a Deus no outro instante você está falando mal daquilo que você acabou de elogiar porque quando você fala mal do próximo você está falando mal de Deus que o criou a sua mágia e a sua semelhança mas amados me permita a terceira figura que Tiago vai usar para nos ilustrar o poder da língua e a necessidade de termos que cuidar com a nossa língua primeiro a língua tem o poder de dirigir ela é como o freio de um cavalo como o leme de um navio segundo a língua tem o poder de destruir ela é como um fogo e ela é como veneno terceiro agora terceira figura que ele vai usar é que a língua tem o poder de deleitar e alimentar confira comigo por favor o que ele vai dizer no versículo 12 acaso meus irmãos pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos tampouco fonte de água salgada pode dar água doce o que ele está querendo dizer com isso se você parar para perceber há duas árvores citadas aqui a figueira produz o que figos e ele vai dizer que a videira produz o que uvas tanto o figo quanto a uva são frutos deliciosos trazem prazer trazem deleite trazem sustento por isso que você vai e compra figo e uva até hoje mas ele está dizendo o seguinte você porventura já viu em algum lugar em algum lugar uma figueira produzir azeitona não é da natureza da figueira produzir azeitona a oliveira produz azeitona mas a figueira produz figo porventura você já viu uma videira uma parreira de uvas produzir figos é impossível porque não é da natureza dela fazer isso e aí ele começa a pergunta mas como você que é um crente lavado no sangue do cordeiro habitado pelo Espírito Santo que foi regenerado transformado pode sendo você uma fonte de água límpida e doce onde as pessoas podem beber e se satisfazerem e se deleitarem jorrar água salgada tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce como é que uma pessoa que não foi regenerada pode produzir vida através de seus lábios então a nossa língua precisa ser uma fonte de água doce e a nossa vida precisa ser uma árvore frutífera que alimenta e deleita e não uma fonte de água salgada ou uma árvore que não dá o fruto de acordo com a sua natureza dito isto amados eu gostaria de parar um pouquinho para a nossa reflexão e aplicação eu de maneira nenhuma estou querendo botar carapuça em qualquer irmão aqui ou constranger você com esta mensagem porque disse e a luz do texto porque todos nós tropeçamos em muitas coisas todos nós nenhum de nós aqui pode não eu sou melhor que você todos nós estamos no mesmo barco agora nós podemos dar uma melhorada não podemos não nós podemos tomar nesta noite algumas decisões precisamos ter mais cautela mais cuidado precisamos botar freio e pegar o leme na mão precisamos ter cuidado com aquelas palavras perigosas como uma fagulha como um pequeno palito de fósforo aceso que pode botar em chamas toda uma selva precisamos ter o máximo cuidado porque uma gota de veneno pode levar alguém a morte precisamos ter cuidado porque a língua embora sejamos tão hábeis para domar as feras os peixes e as aves nós não conseguimos domá-las a não ser que o Espírito de Deus nos controle nos dê domino próprio nós seremos destemperados nas nossas palavras e aqui eu queria evocar o varão perfeito o varão perfeito que a luz de Tiago 3 2 é impossível para nós porque todos tropeçamos em muitas coisas se alguém não tropeça no falar é perfeito o varão então nenhum de nós aqui é um perfeito varão nenhuma perfeita varoa mas existe um perfeito varão e quem é ele? é Jesus Cristo nosso Senhor nunca houve dola em sua boca nunca houve mentira em seus lábios nunca houve engano em seus conceitos nunca houve injustiça nas suas palavras e para mim a marca de um crente maduro não é quanto ele conhece é quão parecido ele é com Jesus e quando você lê a história de Jesus a biografia de Jesus você lê os evangelhos uma coisa você percebe sempre que alguém chegou perto de Jesus machucado ferido quebrantado saiu de lá restaurado curado levantado para a vida então se nós queremos ser imitadores de Cristo se nós queremos ser chamados de cristãos nós precisamos imitar a Jesus e aí a questão é como é que a pessoa chega até nós como é que ela sai depois que conversa conosco mais animada com a vida mais disposta a se levantar a se erguer ou uma pessoa que depois que conversa com a gente ela sai desanimadíssima com a vida quem é você as pessoas saem melhores ou piores depois que batem um papo com você quem é você quando você chega num ambiente um ambiente melhor ou piora que Deus nos ajude olhar para o perfeito varão e imitá-lo porque só ele pode nos dar a graça de usarmos a nossa língua para ser medicina da alma e não veneno da morte que o senhor nos abençoe tenha misericórdia de nós vamos curvar nossa fronte vamos orar e você vai refletir sobre isso alguém já disse com toda razão o autor do livro monjo executivo diz que você não é o que você fala você não é o que você promete você não é o que você sente você é o que você faz então quem sabe agora você possa pedir a Deus Deus me ajude senhor a melhorar essa semana na minha casa usar um tom de voz mais manso que às vezes não é o que você fala é como você fala às vezes você tem até razão do que está falando mas o seu tom de voz estragou tudo peça a Deus mansidão peça a Deus domínio próprio peça a Deus autocontrole peça a Deus oportunidade de você usar a sua língua para abençoar alguém para encorajar alguém nesse tempo de tantas tensões relacionais ajude alguém dê uma palavra boa para alguém encoraja alguém seja um bálsamo para alguém meu Deus nós estamos todos aqui carentes da tua graça necessitados da tua ajuda e eu te peço em nome de Jesus que tu nos ajudes meu senhor nós não temos força sem nós mesmos se deixados a nossa própria vontade sobre os efeitos do nosso próprio eu a nossa língua vai ser fogo e veneno e não medicina para a alma tem misericórdia de nós livra-nos dos pecados da língua livra-nos de tropeçarmos na nossa própria palavra que a nossa palavra seja a palavra de vida que o nosso coração transborde palavras de vida eterna que nós olhemos agora para aquele que é o modelo maior é o varão perfeito que é Jesus Cristo e o imitamos nesta área tão vital da nossa vida do nosso testemunho cristão abençoa o teu povo senhor ajuda o teu povo nos seus relacionamentos dentro de casa no seu trabalho no seu convívio com a família com a parentela com os vizinhos com os colegas de trabalho com os colegas de escola meu Deus em nome de Jesus ajuda-nos a conviver dentro da tua igreja de maneira harmoniosa e que desta maneira a nossa fala a nossa comunicação a nossa linguagem seja santa seja abençoadora seja espiritual enleve a alma das pessoas muito obrigado senhor porque tu nos exortas nesta noite e nós te adoramos por isso em nome de Jesus amém palavra da verdade com Hernandes Dias Lopes Dias Lopes Dias Lopes Amém.